Tanks 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 Oi Giotte 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 Quero papaii Quer romance então livro de amor proibido Quer companhia como podo Quer saber da minha vida vai no wikipede Eu pesquiso meu nome no google Vai ta se perguntando sobre quem eu amo E querendo saber o que sinto Não te engano até tava chorando mas te comer muito Enjooa meu peito Ouviram Tchupac no crio de nave com os moleque chave Avistei a novinha louca da maldade no meio da cidade Buzinei, falei fique a vontade, falei Vamos pro meu iate falei Vai rolar uma massagem Aí gola essa cansagem Vai ser tag life Não, senta meus baladragem Mas tag life Tu vai sarrar pros uma loqueiragem Tag life Não, senta meus baladragem Mas tag life Tu vai sarrar pros uma loqueiragem Oi Com vontade Com vontade Com vontade Lanzi Fiat 3 Nóis ta suave No pinhão de nave ouvindo Tchupac Na humildade Nois é respeitado e ela na maldade Livre com o iate E na hidromassagem ela deu com vontade Deu com vontade Nóis e já falou Nóis é tag life Nóis é tag life Nóis é tag life Nóis é sacanagem Nóis tag life Então senta pros baladragem Nóis tag life Vai ser leu Toma aí filho Nóis tamo a vontade No pião de lojado Eu vi no sabotage Tranquilo e suave Anovinha safada Aceitou na humildade Levei pro iate Ai Quando chegou lá Sessão de sacanagem Louca de selvagem Ela aceitou pros tag life Então senta pros tag life Quica pros tag life Empola pros tag life Vai aceita a vontade Ententa pros tag life Quica pros tag life Empola pros tag life Vai aceita a vontade Nóis é um nome do pião mais louco Tchupac 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri